E a Letícia, que é a esposa do ator Juliano Cazarré, fez um desabafo nas redes sociais, depois de sair alguns boatos, dando como certa que alguns médicos haviam desenganado a Maria Guilhermina, que é sua filha caçula. Através do Instagram, a esposa do ator negou que tenha existido qualquer conversa sobre o assunto. Ela disse, Minha filha também depende de um respirador para viver. Ela também teve lesões neurológicas que danificaram partes do seu cérebro. Ela não consegue engolir nem se alimentar pela boca. Mas nenhum médico brasileiro jamais se atreveu a prever que ela não vai conseguir recuperar a parte ou todas as funções. Pelo contrário, todos eles falam sobre a plasticidade cerebral e todos lutam para ver ela avançar cada vez mais.